O presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, Antônio Galvão, em entrevista coletiva, falou com comunicadores do rádio, da TV, jornal impresso e sites da capital sobre produção agrícola, exportações e logística. A coletiva foi realizada na sede da entidade e contou com a presença dos membros da diretoria. Confira na entrevista. Os Estados Unidos, na nossa visão, não tem hoje esse suprimento para fornecer dentro dos números que eles falaram de comercialização. Então, se era para acontecer isso e ia acontecer, eu acredito que aconteceu num bom momento. Agora, temos que ficar atentos para ver realmente, porque se impactar aqui traz problema. Mas não acredito que o impacto seja tão grande como muitos anunciaram aí na própria mídia. No momento, justamente pela falta de oferta do produto a nível do mundo, devido aos problemas que aconteceram de estiagem, como aconteceu aqui na América do Sul, na safra retrasada, como aconteceu agora nos Estados Unidos, o excesso de chuva e depois aquele frio onde veio dar uma quebra muito grande na produção e na própria Índia. Então, a demanda hoje por soja e milho no mundo, ela é muito grande. Está escasso, são os menores estoques da história que possa existir. Então, é um momento propício de você fazer um acordo, porque se isso acontecesse num momento que está um mercado saturado, com certeza seria muito pior. Agora, é bom? Não é. Não devia ter acontecido essa briga. Mas eu acredito que é o melhor momento de ter acontecido. Se vier uma queda de preço, de valores no produto, que ontem o mercado deu uma recuada quanto a isso, isso traz problema, com certeza, financeiro para o produtor. Como a safra também está bastante antecipada e comercializada, você já tem uma garantia também desses valores. A expectativa é para a próxima safra do que pode acontecer. Então, a cautela que a gente normalmente fala ao produtor é que não precisa ter desespero. O mercado caiu hoje, amanhã, tem certeza que ele volta novamente. Acredito que vai ter essa oferta um pouquinho maior, entra os Estados Unidos no mercado, mas não é com todo esse produto igual eles acham que possa comprar. Então, é o momento de ter essa cautela, não precisa se afobar. Ah, eu vou vender porque vai cair produto ou não. Eu acho que o produtor pode ficar tranquilo e pode aguardar. Quem tem produto para ser vendido ainda, que eu não vejo com preocupação essa situação. Como já foi colocado para vocês, não interessa o tamanho do cliente. O Irã já é um grande cliente do Brasil. Então, a gente vê, sim, com certa preocupação, nesse primeiro momento, essa retaliação, mas também não existe essa oferta de se buscar esse alimento em qualquer lugar. Os grandes players hoje, que tem produção de soja e milho, é os Estados Unidos, que é o maior em milho, soja hoje é o Brasil e a Argentina. Então, não tem muita opção também de você buscar no mercado. Mas sempre tem que ter uma cautela, uma preocupação, sim, nas próprias declarações dadas. Agora, manifestar contra o terrorismo, eu também me manifesto. Acredito que qualquer um de vocês se manifesta, que o número é bastante relevante. Mas, por exemplo, o Mato Grosso hoje, com a abertura dessas novas duas indústrias, grandes indústrias já dentro da nova, eles vão consumir só ali 2 milhões de metatoneladas. Ou seja, lá em Sorriso e seja aqui em Lucas do Rio Verde. Então, com certeza, o mundo hoje, pela demanda, como foi colocado, e pela oferta que tem, e essa abertura de mercado aí, que nesse primeiro ano a própria ministra fez, que andou muito, e você teve essa relação melhor, com certeza supra outros mercados, absolutamente. Agora, nós estamos falando em alimento. Ninguém pode desprezar, não vou comprar mais de vocês. A capacidade de cada um, dizer, como ele se autofinancia a lavoura. Quando ele é autofinanciado, ele mesmo se financia, ele consegue até reter esse produto. Vamos chamar de especular até no mercado, esperar. Mas, como vocês viram os números hoje, que o produtor caiu muito, caiu mais de 50% do que conseguia fazer isso nessas últimas cinco safras. Nós tínhamos mais ou menos 40% do produtor que se bancava em 100%, hoje caiu dos 20%. Ele não consegue fazer essa retenção, não. Mas a demanda que existe hoje, o aquecido do jeito que está, não tem sentido também querer segurar um produto que o mercado hoje está atrás dele, e ele está atrativo aos preços. Esse ano aumenta muito ainda, porque 2019 teve um achatamento de preços, sempre teve um faturamento bem menor. Porque esses 600 e poucos bilhões que foram anunciados, 32% saiu do centro-oeste, sendo metade, um pouco mais de 50% só do Mato Grosso, com certeza esses números serão maiores esse ano. Principalmente peça alta do dólar, que acabou elevando os preços também do produto. Hoje o mercado está bem melhor, o bucho, em relação ao ano passado. E também a promessa que se o clima continuar do jeito que está, de nós termos uma safra de soja ainda maior do que aquela do ano passado, e também a de milho. Então acreditamos que esse número, ele aumenta ainda muito mais esse ano, por conta do valor que o mercado hoje está pagando o produto. Então o Mato Grosso, com certeza, vai ter um superávit muito bom em relação a esse VBP, que é o valor bruto da produção, nesse ano também. O Brasil, de um modo geral, mas especialmente o Mato Grosso, por ser o principal produtor e o que mais produz grãos. A gente, em conversa com o produtor, acredito que o IMEA deva vir aí com novos números. Eu acredito que ele deva atingir, sim, numa casa de até 5 milhões de hectares. No ano passado, nós estamos 4 e 600 e pouco, né? Então vai haver esse aumento de área, com certeza, absoluta. Agora, vai aumentar a produção? Não sei, é o São Pedro que vai regular. Que nós dependemos muito das chuvas de abril. Abril choveu bem? Vai ser a maior safra histórica nossa de milho. E hoje nós podemos falar isso abertamente, porque temos demanda e vai ter preço. Então o produtor tem que aproveitar esses momentos. É um momento que você vê que o mercado tem muita oferta, aí não vai te dar rentabilidade. Deixa a sua terra descansar lá com algum outro tipo de mercadoria em cima, uma palhada, alguma coisa, dizer para você poder também recuperar ela. Porque hoje esse sistema da integração que a gente faz, ou até com a própria pecuária, o sistema de plantio direto também, a terra às vezes precisa ter um descanso. A soja está chegando ao seu final, vamos dizer, mais um mês e pouco, praticamente, final de fevereiro, ela está aí 90% ou mais colhida. E o milho também não dependeria muito dessa praga ter atrapalho. Então ela seria mais ligada com o algodão, seria mais suscetível às áreas de feijão. Então lá todo ano você tem alguma coisa sempre que incomoda o produtor, ou seja, uma praga ou seja, uma doença, vamos dizer. Porque somos naturais igual a nós. Todo problema você tem. Depende muito do clima, muito excedente de chuva, por exemplo, dezembro, aí você tem que ter mais atenção contra a ferrugem, contra doenças de um modo geral. E menos de praga, porque a praga também adoece com excesso de umidade. Quando chove pouco, a doença é menor, mas aí a praga, ela é maior. Então sempre você está na brilhante. Agora, você com os tratos culturais, com cuidado, igual o produtor tem hoje no Mato Grosso, podemos dizer quase que 100%, a gente tem conseguido controlar isso sempre. Se ele pegasse esse bilhão e meio, mais ou menos, que dá da arrecadação do FETAB, ele faria um boom dentro do Estado, no quesito que tange a infraestrutura. E eu vejo a infraestrutura como sendo primordial em qualquer gestão pública, tanto municipal, estadual, como federal. Então isso a gente já falou, eu falei para o Mauro várias vezes, quer sair como governo consagrado, faça o que o Mato Grosso precisa para ele crescer espontaneamente. Dá oportunidade, faça condições do cara ir e vir com mais tranquilidade. Que isso é muito deficitário. Nós poderíamos estar plantando hoje no mínimo um milhão ou mais de hectare. Quer dizer que seriam 10% a mais da área que está aí colocada. Isso seria o quê? Seria mais emprego, seria mais receita para o Estado, seria o comércio, estaria mais movimentado ainda. Porque querer ou não querer, quando se gera recurso, eu não vi nenhum cidadão comer dinheiro até hoje. Mas eu vi ele gastar, ele consumir, consumindo com certeza, se gera o emprego, se gera a receita, os impostos que estão embutidos. Amém.